Fala galera, estou aqui hoje dia 30 de dezembro de 2020, estamos aqui na praça do Centro de Convivência do Idoso, estou apresentando a minha terceira exposição aí, é o terceiro evento que eu faço, Polo Surf Art, que eu faço todo ano, no evento no WSL que rola em Saquarema, esse trabalho foi desenvolvido para apresentar no Campeonato Mundial de Surf, porém devido à pandemia a gente teve que abortar a missão e eu estou apresentando a exposição hoje aqui, fazendo um pré-reveillon aqui, tem passando bastante gente aqui na rua, estou aproveitando para apresentar os quadros, esse aqui é um quadro do Léo Neves, que eu fiz uma homenagem de memória ao Léo Neves, que é o nosso amigo Ed Surfe, que faleceu aí, faleceu dentro do mar, infelizmente, é um cara que eu admirava muito e eu sempre, essa é a imagem que sempre ele, né, que vai me lembrar dele, que era ele chegando com os bolilhados da praia, que me faz lembrar dele, né, então eu fiz esse trabalho aí, vou homenageá-lo, esse aqui é um quadro de Jesus Cristo, né, confessando a minha fé aí, que eu sou servo de Deus e eu sempre gosto de proclamar minha fé e aqui eu fiz uma coleção também que retrata a história do Andy Irons, que é um surfista havaiano que faleceu em 2012, ele tinha transtorno bipolar, era um cara que pra mim é um dos melhores estilos do surf que teve e era um cara que eu mais admirava, que pegava onda, eu fiz uma coleção especial pra ele, em homenagem a ele, que era inclusive pra apresentar no campeonato, aqui eu tenho uma homenagem que eu fiz pro Ítalo Ferreira, que ele foi campeão esse ano, né, é o nosso campeão mundial aí, mais um, ano passado eu fiz um do Gabriel Medina, inclusive até dei de presente pra ele, esse aí eu, esse ano eu tava, tava homenageando o Ítalo Ferreira por conta da vitória dele lá no Pipe Master de 2019 pra 2020. Aqui continua a coleção do Andy Irons, esse aí é um, é uma, uma foto dele bem bacana, né, que ele dá amostra aí, que era um cara que tava sempre, ele era meio polêmico, mas ele era um cara que tava sempre sorrindo, e isso aí retrata bem ele aí, o, né, a pessoa dele, e agora eu fiz uns quadros aqui que, é, as imagens que eu mais gosto dele surfando, que era o cara pra mim que tinha o melhor backside, né, cara, do mundo, era o Duende Iron, né, não tinha ninguém que tinha um backside como o backside como o dele, aqui o nome desse quadro é backside, inclusive, é uma das manobras dele que eu mais gostava, batida de backside, aqui foi o momento que ele passou em Sacoarema, ele teve no campeonato, é, Coca-Cola Pro, em 2002, e, né, que foi o, o, inclusive, o Russell Coff, que foi o cara que tirou as pranchas polioretando pro Brasil, né, e ele que organizou, patrocinou esse campeonato, aqui tem os grandes sofistas locais aí, o Naco, o Bogueira, que estavam fazendo a segurança dele na época, e eu retratei esse momento, que foi o frame do, do amigo Luiz Inácio Guimarães, que é um vídeo dele, que eu dei um pause, e fiz, copiei, retratei, né, internizei o momento nesse quadro. Aqui é o momento do Andy Allen, do Tia Rupa, é, uma das ondas dele ali mais incríveis, que eu vi ele pegando, era nos vídeos, né, que a gente assistia muito vídeo, esse filme era um filme que eu gostava muito, é, os tiros em conto parável, o cara em pé, vendo o tubo, tirando onda, literalmente. Aqui é o momento dele em Nias, na Indonésia, eu amo essa foto, eu acho que essa foto, pô, eu sempre tive vontade de pintar essa foto, eu lembro dessa foto tem uns 15 anos, não sei, é, inclusive essa bermuda dele que ele usa aí, ela é uma bermuda que, ó, que era muito famosa na época, né, com a coleção da Bilabong, e essa foto é incrível, né, que pega a vegetação no fundo, pega, você pode contemplar a natureza, o mar, as árvores e o surf. Aí eu vou passar pro próximo ali, aquele ali é um momento também que, clássico dele, é um momento épico, né, que foi um drop que ele fez em Tia Rupa, foi um drop insano que ele fez, que ele dropou com a rabeta desgarrada, e foi descendo, e no meio da onda ele desceu de rabeta, ele consertou, e aí conseguiu acertar o bottom turner, e aí entrou naquele tubo, e deu aquela baforada, esse momento aqui é incrível, se você puder ver esse vídeo, tem no YouTube, todos esses momentos aqui que eu retratei dele estão na internet, são imagens fortes. Esse aqui é o drop insano, mais insano que eu já vi na minha vida, foi esse momento aí. Né, continuando aqui, é, fiz mais também esse, isso aqui é uma foto de lente de aros também, que, bem bacana também, que eu acho que é uma foto artística, né, eu pintei por ser uma foto artística, que eu achei bacana, o lance tipo empresário do surf, né, como se fosse, o, ficou bacana pelo fato de ele estar com uma bermuda de surf, com um paletó, eu achei isso muito bacana, e eu queria retratar essa imagem, e eu fiz do meu estilo com as minhas cores, a foto não tem essa cor, original, ela tem o mar atrás, mas aí eu dei aquela, aquela bolada, né, sempre colocando o meu estilo aí, a minha, a minha visão em cima da fotografia original. Aqui nós temos uma homenagem aqui que eu fiz para, para os locais aqui de Saquarema, a galera que, isso aqui é o pioneiro do surf, que é o Penho, é um quadro que eu fiz de presente para ele, e infelizmente ele não está aqui, eu até convidei ele, pedi para ele passar aqui, esse cara foi, ele foi para o Hawaii de carona, pedindo carona, ele foi daqui até a Califórnia pedindo carona, e lá ele conseguiu a passagem e foi para o Hawaii, foi o primeiro brasileiro a ir para o Hawaii, foi o primeiro brasileiro a ter casa aqui em Saquarema, que era tudo mato, ele veio morar aqui, no meio da rosquitada, no meio do nada, o cara se isolou porque era surfista de alma mesmo, surfista de verdade. Aqui também tem o Otávio Pacheco, que era um grande competidor, os primeiros competidores aí, que tinha o patrocínio da Antártica, ele junto com o Rico de Souza, junto com esses caras, começaram a competir e levar o surf brasileiro para fora, e eu queria muito fazer também esse trabalho aí, homenageando o Otávio Pacheco, que por sinal é um grande amigo meu, e ele ficou de vira hoje aqui também, aqui é o Russell Coffey, que é o cara da Coca-Cola, que fez o campeonato em 2002, aqui trouxe o WCT para cá em 2002, ele trouxe a espuma de poliuretano, foi a primeira prancha de surf do Brasil, foi a dele, ele trouxe a prancha da Califórnia para cá, todo mundo só surfava de madeirite, e aí depois ele trouxe, eu acho que a fábrica da Clark, foi a primeira fábrica de prancha, né, então o surf começou a se desenvolver no Apoador, no Rio de Janeiro, através do trabalho desse cara, que é o Russell, que é um lendário, muito considerado também no meio do surf, e ele é muito querido aqui em Saquarema, ele está aqui em Saquarema, mora aqui há muitos anos, e aqui eu tenho mais um trabalho, que é a capa do evento que eu fiz, esse é um quadro, por sinal, um dos que eu mais gosto, porque esse quadro do Endiários aí ficou bem bacana, é um quadro que ele foi a capa do catálogo, da revista, e a capa do cartaz de exposição, né. Obrigado, Marco Polo aí, grande artista da cultura do surf aqui em Saquarema, Obrigado por todo o trabalho, esse grande presente que você deu a todos aqui, da família de Saquarema, né, pintando vários ícones no surf, vários temas, e você é um cara muito bacana, um artista muito especial, muito competente, parabéns a ele. Obrigado por tudo, em nome de todo o surf aqui de Saquarema, suas obras estão aqui, diretamente de Saquarema para o mundo. É isso aí, aloha!